Toda vez que passo naquela rua Lembra um mundo tão pequeno De criança meia e pura De olhar tão triste Ele sofria Na infância foi um homem Pois seus pais o abandonou Vá menino Não meça a distância Não perca a esperança De um dia crescer Vá menino Com seus pés no chão Esqueça a tristeza No seu coração Uma vez sonhando Ele brincou Com seus brinquedinhos Ele tanto amou De manhã sozinho Ele acordou Vendo o sol tão triste O menino então chorou Vá menino Esqueça a infância E mate a ganância Que a fome me deu Vá menino Que o tempo passou E a vida mudou Hoje aquele menino cresceu Hoje aquele menino sou eu Vá menino Vá menino Esqueça a infância E mate a infância E mate a ganância Que a fome me deu Vá menino Vá menino Que o tempo passou E a vida mudou Hoje aquele menino Cresceu Hoje aquele menino Sou eu Hoje aquele menino Venceu Hoje aquele menino Sou eu Hoje aquele menino Cresceu Hoje aquele menino Hoje aquele menino Cresceu